O dia começa cedo pra todo mundo. Pra quem precisa fazer acontecer. E pra quem movimenta o dia a dia. Pode não parecer. Mas muita coisa que passa pelo agro. De um jeito ou de outro, todo mundo participa. Quando o agro vai bem, a vida anda melhor. E quando eu penso que o agro também alimenta empregos. O mercado. E o futuro. Sempre me emociono. O cenário existe para apoiar o agronegócio. Porque força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. Música 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 Música